Fala Alfredão, fala Isiésica, tudo bem com vocês? Galera, que maravilha, que desenvolvimento estamos construindo. E eu tenho certeza que cada dia que passa, sua motivação aumenta, seu crescimento aumenta e estamos juntos. Porque se você está bem, eu estou bem. Então vamos continuar trabalhando hoje bioquímica, falando sobre as proteínas. Moleco é importantíssima para o nosso organismo. Sabia que as proteínas garantiram o desenvolvimento da vida? Não? Vamos comigo? Então roda essa vinheta! E aí, galera, como eu falei, garantiram o desenvolvimento da vida. Não sei se você lembra, mas trabalharemos isso em aulas sobre a origem da vida. A primeira molécula de grande porte funcional a ser formada foi a proteína, devido à sua estabilidade e às principais funções que ela apresenta. Como assim, Bilbiu? As proteínas apresentam diversas funções, como estrutural, na membrana plasmática, lembra? Que ela tem a organização fosfolipoglicoproteica, então foi estrutural. Hormonal, existem vários hormônios, como por exemplo, insulina, o glucagon, que são hormônios de natureza proteica, que vão regular diversas atividades no seu organismo. Outra, transporte. Elas participam de transporte de diversas formas, mas na própria membrana plasmática, você tem lá os canais iônicos que transportam íons de forma específica. Dê essa importância absurda, né? Dê essa importância absurda a esse transporte. Para pra pensar, alguém tem que controlar o que é que entra e o que sai, o quanto entra e o quanto sai da célula. Deu para entender a parada? É importantíssimo você saber disso. Enzimática, que a gente vai dedicar uma aula só para falar de enzima. E energética, viu? Bi, energética, você falou que o principal responsável pela produção de energia era o carboidrato. Sim, continuou sendo. E depois, lipídio. E depois, proteína. No caso, o aminoácido da proteína. Não é recomendado, não é bom que o nosso organismo utilize aminoácido, proteína, para gerar energia. Quebrar a proteína para fornecer o aminoácido, o monômero da proteína. O aminoácido não é bom que a gente utilize. Por quê? Olha quantas outras funções a proteína tem. Já pensou se eu quebro uma proteína que tem uma função enzimática ou hormonal para pegar o aminoácido dela e gerar energia? Isso não vai ser bom para o organismo. Não é recomendado. Uma proteína muscular. Eu quebro ela, eu vou definhar meu músculo. Eu vou perder a massa muscular para produzir energia. Não é bom. Mas isso pode acontecer em alguns casos. Quando isso acontece, isso é o chamado de gliconeogênese, que a gente já falou na aula sobre lipídios. Importantíssimo você saber disso. Beleza? Tranquilo? Nesse caso, usando aminoácido da proteína para gerar a energia. Show de bola? Biubiu, e quem são os aminoácidos? Muito bem. Aminoácido, ele é o monômero formador, monômero da proteína. Beleza? É a menor parte, é o tijolinho. É esse cara aqui. Quem é que compõe esse aminoácido? Ele vai ter esse carinha aqui, um radical, que é o que a gente chama de radical diferencial. Porque todo aminoácido, todo ele vai ter essa organização, um radical amina. Beleza? Esse radical amina, desculpa, radical ácido aqui, só para ver se você estava atento. Radical ácido. E aqui, a gente vai ter o radical amina. Beleza? Todo aminoácido vai ser dessa organização. Então, a diferença vai ser justamente esse carinha aqui. Ah, Biubiu, então nós temos quantos aminoácidos diferentes? 20. São 20 aminoácidos, 20 tipos diferentes. E a diferença está nesse Rzinho aqui. Perfeito? Tranquilo? A organização que vem daqui para trás. A cadeia que vem daqui para trás. Perfeito? Biubiu, como é que ocorre a polimerização? Como é que ocorre a síntese da proteína? Já que a proteína é formada por vários aminoácidos, vários monômeros. Como é que vai formar? Através de uma ligação conhecida como ligação peptídica. A ligação peptídica ocorre entre dois aminoácidos. Dessa forma aqui. O radical ácido de uma delas se liga ao radical amina de outra. Beleza? Isso aqui ocorre quando se liga, libera uma molécula de água. Então, esse mecanismo aqui sintetizou, uniu esses dois aminoácidos. Aí isso aqui sai, cria uma ligação entre o carbono e o nitrogênio. E agora a gente vai ter a ligação peptídica. Saindo a molécula de água. Você deve lembrar que este nome, que o nome para esta ligação, para esse processo, é uma síntese. Eu estou formando uma nova molécula a partir da união dessas duas. Se eu formo esta nova molécula, eu estou sintetizando. Só que para formar, promover essa síntese, ocorre a perda de água. Síntese por desidratação. Show? Ah, Biubiu, então quer dizer que se eu colocar água aqui, eu quebro ela. Isso, eu separo. Isso aí é uma hidrólise. Perfeito? Todo mundo entendeu isso? Show de bola. Então, essa é a ideia em relação à ligação peptídica. Só que olha o que acontece. Para ser classificado proteína, para ser uma proteína, eu tenho que ter mais de 80 aminoácidos. Azinho, azinho na bolinha aqui, a gente chama de aminoácidos, tá bom? Vai trabalhar assim. Então, eu tenho que ter mais de 80 aminoácidos. Biubiu, e se eu tiver menos de 80? A gente chama de peptídeo ou polipeptídeo. Beleza isso? Tranquilo? Por isso existe uma enzima lá no seu organismo, lá no seu intestino, chamada de peptidase. Ela vai quebrar o quê? Essas ligações peptídicas. Show? Beleza? E como é que a gente classifica? Como é que a gente classifica os aminoácidos? Eles são classificados em naturais e essenciais. Biubiu, por que o nome é natural? Por que é natural? Porque ele é sintetizado pelo organismo. Ah, entendi. Então, quer dizer que quando o organismo produz esse aminoácido, ele é natural. Beleza? E aquele que ele não produz? Que o organismo não produz? É essencial. Então, não é produzido pelo organismo. Biubiu, eu preciso saber? Não. Quais são? Não, não precisa. Beleza? Mas é bom você saber a classificação, que tem o natural e o essencial. Biubiu, tem algum organismo que todos eles sejam naturais? Tem. O vegetal. O vegetal, ele consegue produzir todos os aminoácidos. Ah, então daí a importância de eu me alimentar de vegetais? Sim, você se alimentar. Só que para para pensar. A gente viu na aula de carboidrato que a célula vegetal apresenta uma estrutura chamada de parede celular e ela é de natureza glicídica, cheia de glicose e tal, mas é a celulose. Nós não conseguimos digerir a celulose. Ué? Não, não. Nós não conseguimos. Porque a gente não tem a enzima chamada de celulase, que quebra a celulose. Deu para entender? Então, Biubiu, como por que eu me alimento de vegetal se eu não consigo digerir a celulose? Visto que a maior parte dos nutrientes estão dentro da célula e essa célula está protegida pelo aparelho. A forma que a gente tem de obter os nutrientes da célula vegetal são duas. Primeiro, de forma indireta, quando você se alimenta de animais herbívoros, como o boi, ele sim consegue digerir a celulose. Porque dentro do organismo dele existem bactérias, lá no estômago dele, existem bactérias que produzem a celulase, quebram a celulose e fornecem muito mais recursos, de forma mais eficiente para o ruminante. Perfeito? Entendeu isso? E aí ele absorve esses nutrientes, no caso esses aminoácidos, que é o que a gente está falando, absorve e quando você come a carne, você obtém de forma indireta esses aminoácidos. Por quê? O aminoácido vai formar as proteínas do boi, a carne do boi. E aí você obtém, através da alimentação da carne, esses aminoácidos. Bilbil, mas eu sou herbívoro. Eu também sou... Não, você não é herbívoro. Você é hominívoro. Mas se você tem o hábito alimentar de comer mais vegetais, não comer carne, seja vegano, seja vegetariano, deu pra entender a parada, você tem que ter cuidado. Não estou dizendo assim, ah, é ruim. Não, eu prefiro dizer para ter cautela. Por quê? Você não produz celulase só porque você agora se tornou vegetariano ou vegano. Você não vai produzir. Bilbil, e aí? O que é que eu tenho que fazer? Mastigar muito bem. Mastigar muito bem. Porque se você pegar o produto de origem vegetal e não mastigar direito, você não vai ter eficiência na sua nutrição. Por isso que é recomendado que as pessoas que têm esse hábito vegano, esse tipo de hábito alimentar, façam periodicamente uma consulta com o nutricionista, um acompanhamento médico. Pra quê? Pra ver como é que está essa alimentação, se a nutrição está sendo correta. Deu pra entender? Então é necessário que você mastigue muito bem. Por quê? Porque é a melhor forma que a gente vai ter pra ter uma eficiência nutricional por obtenção de alimentos pelo vegetal, é pela mastigação. Porque a gente vai quebrar mecanicamente a parede celular. Então mastigue muito bem. Mastigue, triture o seu alimento. Porque se você botar na boca e engolir, não vai ter uma eficiência aí. Beleza? Então cuidado com esse hábito alimentar. Não estou dizendo assim, pare, deixe. Eu entendo que muita gente realmente é um hábito diferenciado, mas tem que ter esse acompanhamentozinho. Show? Beleza? Mastigue muito bem. Independente de você ser vegano ou não, mastigue bem seus alimentos pra que você obtenha melhor os recursos. Beleza? E a classificação da proteína? Ela pode ser classificada de duas formas. Quanto à composição e quanto à forma espacial ou tridimensional dela. Quanto à composição, a gente pode ter ela simples quando ela é formada apenas por aminoácidos. Beleza? Só tem aminoácidos, proteína simples. Agora, a composta, quando ela é formada por aminoácidos mais outros compostos. Beleza? Exemplo? As glicoproteínas encontradas, por exemplo, na superfície externa da membrana. A gente vai falar sobre isso na aula de citologia, formando o glicocálix. Ah, Bibi, então o glicocálix é uma glicoproteína? Sim, é um exemplo. Então ele tem uma estrutura proteica que garante a fixação do glicídio na membrana plasmática. Fechado? Então, compostas aí. E quanto à forma espacial? Isso é extremamente importante. Várias questões de vestibular abordam isso aqui. Por quê? Vamos entender. Quando eu começo a sintetizar uma proteína, adicionar os aminoácidos dela na síntese, lá no ribossomo a nível de citoplasma, esse aminoácido, ele vai sendo... Cada bolinha desse é um aminoácido, tá bom? Ele começa a ser incorporado. Então, uma ligação peptídica. Foi ou não? Chegou mais um, ó, outra, 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 outra. Raciocina comigo. Se eu tenho dois aminoácidos, quantas ligações peptídicas? Uma. Três aminoácidos, duas ligações. Quatro aminoácidos, três ligações. Deu para entender que a quantidade de aminoácidos que eu tiver na proteína, eu tenho um a menos a quantidade de ligações? Se eu tiver dez aminoácidos, eu vou ter nove ligações peptídicas. Só que, ei, 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 para cada ligação peptídica que ocorre, sai uma molécula de água. Então, eu posso relacionar a quantidade de aminoácidos com a quantidade de ligações e a quantidade de águas perdidas. Por exemplo, imagina que a questão foi mais ou menos assim. Uma proteína tem 100 aminoácidos. Quantas ligações peptídicas foram formadas? Você, opa, 99. E para cada ligação, quantas moléculas de água? Então, 99 moléculas de água foram perdidas. Show? Beleza? E o inverso também. Durante a síntese de uma determinada proteína, obtivemos lá mil moléculas de água. Quantos aminoácidos estavam envolvidos no processo? Mil e um. Cuidado que agora, para eu pegar de ligação peptídica ou moléculas de água para saber aminoácidos, é uma a mais. Show? Quando a gente está formando essa ligação, essa molécula, ela assume uma forma linear. Então, a gente chama de primário. É a primeira forma que ela tem. É uma sequência linear. Só que o que acontece? Alguns aminoácidos específicos podem ter afinidade. E aí, esse cara que está em uma posição tem afinidade por essa. Olha o que ele vai fazer. Ele vai fazer com que esses aminoácidos interajam. Olha. Enrolando a proteína. Então, imagina que essas bolinhas aqui sejam os aminoácidos agora. Ah, Bilbo, então calma aí. Vamos supor que a minha proteína tem lá, sei lá, 200 aminoácidos. 200 aminoácidos. O aminoácido na posição 20 tem afinidade pelo aminoácido na posição 50. Aí ele faz isso. Entende que formou uma alçazinha aqui? Aí o da posição 70 tem afinidade pelo da posição 90. Pum. Outra. Olha. Deu me entender isso? Todo mundo está aqui? Então, essa forma que parece o fio de um telefone. Ah, meu telefone é sem fio. Tá? Tudo bem. Mas não tem aquele fio do telefone enroladinho? Esse fiozinho aqui, olha. Bom, é o que a gente tem a forma secundária. Daí a importância de a sequência de aminoácidos ser extremamente específica e obedecida. Porque se eu mudar a posição de um aminoácido esse, ou alterar o aminoácido, compromete a organização dela. Se esse aminoácido agora aqui, olha, um aminoácido aqui, tem afinidade com esse cara daqui, o que é que ele vai fazer? Olha. Tá entendendo a parada? Que eu estou aumentando, enrolando a paradinha aqui? Foi ou não? Deu para entender isso? Então, eu estou aumentando o grau de inovelamento. É o fio do telefone quando a gente vai atender que está aquele bolo todo enrolado e derruba tudo, né? O telefone com fio, obviamente. Beleza? Então, tem esse negócio. O pessoal vai falar assim, meu, não existe mais telefone com fio, não. Ninguém usa mais, não. É, porque no meu tempo, no começo da aula, eu falava dessa forma. Eu falava, gente, realmente, hoje todo mundo usa celular, ninguém praticamente usa mais telefone fixo, né? Mas, enfim, deixa eu com o meu exemplo, deixa. Eu sou antigo. Não, que é isso. Me respeita. Olha lá. Beleza? Então, garante essa forma terciária. Bilbil, e a quaternária? A quaternária é quando eu tenho associação de proteínas, ó. Terciária com terciária. Aqui, ó, terciária com terciária. Ou terciária com secundária. Deu para entender a parada? Como assim? Um exemplo, a hemoglobina. A hemoglobina são quatro moléculas dessas assim, ó, enroladinhas. Deu para entender isso? Tranquilo? Olha a dica que eu quero dar para você hoje, que é fenomenal. Para entender a próxima aula sobre enzimas. E para a gente entender, de fato, tudo que a proteína faz. A principal função dela, com as principais funções dela, estão diretamente ligadas à sua forma espacial. Então, anote esse postiche aí. A forma espacial da proteína garante a eficiência funcional dela. Daí, anotou, né? É esse pedacinho aí. Daí a importância de você saber que a manutenção da ordem do examen... O Bill repete. Poxa, volta um pouquinho. Isso é um vídeo. Volta um pouco e anota. Beleza? Olha aqui. Beleza? Beleza? Aí o pessoal lá de Recife já fala assim. Tu já perdeu o sotaque. Tu já é carioca. Que hoje eu moro no Rio, né? Já é carioca. Já eu fico. Poxa, mas para vocês eu tenho sotaque ainda. Fala para mim. Fala. Aí. Foi. Então, olha o que acontece. Daí a manutenção, a importância da manutenção, da ordem e da sequência específica dos aminoácidos. Bill, Bill, quem garante isso? Teu DNA. A molécula de DNA, ela tem que ser preservada, mantida. A gente vai ter essa aula de síntese proteica, mas o DNA organiza e orienta a formação do RNA, que vai garantir a organização e formação de quem? Da proteína. Deu para entender? Alguns erros podem acontecer nesse caminho? Pode. É bem raro? É. Mas pode acontecer. Então, se isso aqui, a taxa de erro na formação da proteína nossa é de 0,01%, é uma eficiência absurda. Mas, tá aí. Entenda que essa forma garante a funcionalidade dela. Bill, Bill, e se ela perder a forma? Se ela perder a forma, o que é que acontece? Se ela perde a forma, ela perde a função. E isso a gente chama de desnaturação. Então, bota aí, desnaturação é o mecanismo pelo qual ocorre a perda da forma. Ou porque ela rompeu as ligações peptídicas, que aí já acaba com a proteína de uma vez, ou porque ela perdeu o que a gente chama de ligação de enxofre, ligação de fósforo. Por quê? Quem garante essa forma aqui, essa espiralização, são as interações de fósforo, de enxofre, que existem nesse radical diferencial aqui. Deu me entender a parada? Tranquilo isso? Bill, Bill, e uma vez que ela perde essa forma, perde a função, show, tem como ela voltar ao estágio normal? Se essa molécula era assim, desnaturou, perdeu a forma dela, ela assumiu outra forma. Se ela voltar, se a gente tem alguma forma, por exemplo, em condições de laboratório, eu voltar ela para a forma primária, ela pode voltar a se organizar de novo. Isso já foi questão de vestibular. Eu só posso renaturar uma proteína desnaturada se ela voltar a sua forma o quê? Primária. Se ela voltar para aqui, eu permito que ela volte desse jeito aqui de novo. Beleza, galera? Tranquilo? Então, cai dentro dos exercícios agora. Trabalha firme para que você continue esse desenvolvimento. Tamo junto e até a próxima aula. Ah, não esquece. Olha o print do quadro. Valeu! No meio das dificuldades, surgem as melhores oportunidades. Foi assim com a evolução.